Nobre povo brasileiro, vejam o que as mentes perversas escravistas estão fazendo com o povo brasileiro. Estão se aproveitando da pandemia e da crise para criar uma reforma trabalhista escravizadora. Um presente de grego dos deputados. Uma reforma trabalhista onde você não tem carteira assinada, não tem direito a férias, nem direitos previdenciários, nem a FGTS. Fica totalmente na mão dos escravistas. Esse é o presente de grego que já passou pela Câmara dos Deputados e agora vai ao Senado. Eu pergunto a vocês que tem político de estimação. Tá bom assim? Muito bem, continuem puxando o saco de político e seu presente para o povo brasileiro.